Quando a gente fala de transformação digital, o próprio estudo da Dell diz que o índice de maturidade ainda é baixo no Brasil, falando de maneira geral. O que é preciso fazer para que a nossa maturidade na transformação digital aumente? A tecnologia processa pessoas. Você precisa de tecnologias boas, você precisa de processos e você precisa de pessoas. Então capacitar é fundamental. Você não faz a transformação digital comprando um produto na prateleira. Às vezes tem essa ilusão. Então tem que ter pessoas, tem que investir em informação, tem que conectar as pessoas ao que se deseja. Quando a gente faz algumas dessas conversas lá com o nosso time de cientistas de dados e vai lá com o secretário de governo, algumas vezes até o executivo principal, prefeito, governador, tudo começa não pela tecnologia, mas pelo assim, o que é a atual preocupação do cidadão que está na sua região? Ele está preocupado com segurança, é a educação, é o atendimento A, é o atendimento B? O que vai realmente trazer algum benefício para o cidadão? Ah, eu estou preocupado, estou vendo isso aqui, está faltando água, está faltando medicamento. O que está acontecendo? Tá bom. A partir daí, o pessoal olha assim, legal, o que você tem de informação que pode ser potencialmente usado a favor disso? Que é o caso lá que a gente falou dos medicamentos. Então a gente, a conversa começa, o problema é ter mais medicamentos e a minha instituição não tem mais dinheiro para comprar mais medicamento. Aí você começa a ver assim, bom, mas quando comprar um medicamento? Qual que é o prazo de validade? Quanto ele deveria custar? Quando que aquela doença normalmente vai acontecer? Quanto que eu tenho que manter isso? Você começa a otimizar essas coisas através de dados, economiza muito dinheiro e melhora, e evita até os problemas de desvios e etc. Então dá para fazer muita coisa. Um exemplo que eu gosto bastante, tem um grande banco brasileiro que trabalhou com um projeto dessa natureza com a gente. Qual que era o problema deles? Assalto à caixa eletrônica. Então não era um problema de tecnologia. A transformação digital tem que servir para alguma coisa prática. A gente assalto à caixa eletrônica. Físico e digital. Através da tecnologia, dos dados, dos sensores, que tem esses caixas eletrônicos e tal, junto com o nosso time, esse banco, e a gente pode falar porque esse é um projeto premiado lá na Europa e tal, esse banco hoje prevê com uma semana de antecedência quais caixas eletrônicos vão ser assaltados com 97% de precisão. Então é esse tipo de coisa que dá para fazer. Começar a atacar os problemas antes que eles aconteçam. Então essa jornada, eu brinco, a transformação digital, ela só serve se ela fizer alguma coisa pelo ser humano que está em uma dessas pontas da transformação. Se não tiver nada acontecendo pelo ser humano, ela está só rodando em volta dela mesma. Bruno, vamos fazer um exercício. Você é um prefeito, ou você é um governador, e você dedicou ao seu gestor de tecnologia a necessidade de ter ações efetivas. Quais seriam as suas prioridades? O gestor de TI, ele tem que trazer um ambiente digital ágil e seguro para a inovação, para que o setor público possa melhorar o serviço ao cidadão, possa melhorar os medicamentos, a distribuição, possa trazer mais arrecadação e trazer um ambiente bom de negócio, porque as pessoas respeitam as leis. Então, essencialmente, ele tem que trazer um ambiente digital para isso. Para que isso aconteça, a gente vê cinco grandes prioridades. Então, primeiro, ele tem que trazer uma experiência para o colaborador, seja qual ele for, seja um que atende o cidadão diretamente, seja um que está produzindo alguma coisa que atende o cidadão, uma experiência dele trabalhar bem e seguro, se ele estiver dentro de casa, se ele estiver dentro do escritório, onde queira que ele esteja. Tem que aproveitar tudo o que está acontecendo de inteligência artificial, machine learning, ciência de dados, trazer isso para dentro de casa, trazer essa capacidade, capacitação, etc., e usar isso para, como a gente falou, melhorar a distribuição de medicamentos, para melhorar o serviço ao cidadão. Ter plataformas, terceiro pilar, que permitam que você compartilhe esses dados crescentes e digitais a favor de tudo isso. Tem que ter uma iniciativa para agilizar e simplificar o data center e a cloud. É o tratamento como serviço, é a capacidade flutuante, é tudo isso. E, finalmente, o quinto pilar é proteger os dados, proteger esses dados do mundo do ransomware, que é um mundo novo, exige um novo pensado. Tudo isso você tem que fazer, seja dentro de casa ou seja fora de casa, como serviço, numa nuvem, mas essas são as cinco coisas que nós entendemos que são pilares da área de tecnologia para que se possa fazer a inovação e, aí sim, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar os deslocamentos nas cidades, melhorar a segurança pública, mas ser esse motor digital para que isso tudo aconteça, para ser a smart city, o smart state, o smart governo.